A pergunta que eu tenho pra te fazer, porque o Arthur teve aqui essa semana, a gente tá quase encerrando aqui, e ele falou sobre uma... que ele encontrou a Juliette numa clínica aí de hematologista, acho que foi ele, o dentista, e eles falaram que eles voltariam pra uma edição de campeões. Você toparia uma edição de campeões? E aí eu fazia a mesma pergunta que eu fiz pra ele. Quem seria seu principal adversário, se falar, isso aqui daria problema, e quem você colaria pra jogar junto? Eu vou, obviamente. Tempo é que eu já recusei até a Fazenda por conta disso, porque pra mim não faz o menor assim. Eu tava numa disputa desigual, entendeu? Então, assim, pra poder me agigantar, pra poder abrilhantar ainda mais a minha vitória em 2009, eu só teria como participar de uma edição onde teriam ali campeões, né? Pra gente elevar o nível desse jogo absurdamente. Tá dizendo que fazendo um repário pra você? É isso que você quiser? Não, não, porque... Fala, fala, fala. O máximo respeito, o máximo respeito, mas é porque eu não sairia campeão do Big Brother pra possivelmente perder numa Fazenda. Se for pra perder, que seja no Big Brother, entendeu? Não, não faz nada contra, mas eu tô jogando em casa, entendeu? Se for pra perder, eu vou perder em campo. No meu campo. Então, assim, se fosse uma edição de campeões de Fazenda e campeões de Big Brother, que eu acho que é super plausível, eu iria. Mas dentro de uma competição de campeões de Big Brother, o meu maior adversário, tranquilamente, seria o Domini. Pra mim, o Domini é hegemônico. Pra mim, foi o cara que aliou inteligência. Faltou pro Domini em 2013, talvez isso, de participar de uma edição só de campeões. Como ele tava numa edição onde tinham novatos e veteranos, ele meio que ficou ali meio perdidão. Mas no meio de são só de campeões, pela inteligência, pelo carisma, pela astúcia, ele me ofereceria ali um belo do embate, entendeu? O Domini, pra mim, é maravilhoso. Muito bem. Você tem livro pra lançar, né? Já tá lá. Pô, obrigado, cara. Sim, tamo aí, ó. Se você soubesse... Tem que vir aqui divulgar presencialmente. Se você soubesse... Pô, por favor, só abrir a oportunidade e lá estarei. Gostei da capa. Pela primeira vez na história do Big Brother, um campeão fala sobre a sua visão de Juneb, muito particular. E eu falando em terceira pessoa. Esse campeão sou eu, tá, gente? A minha ideia é fazer três edições. Nessa primeira edição aqui, eu tô falando sobre da minha infância até o Big Brother, como é que se construiu essa persona campeã. Porque a pessoa não chega pronta no Big Brother, não. Ela tem toda uma história de vida. e eu quero compartilhar com o pessoal, com os fãs, os entusiastas. A segunda edição vem aí contando a minha participação, a minha visão totalmente íntima de como é estar dentro do Big Brother. E a terceira edição, pós-Big Brother, com muitas polêmicas também. Aí que o povo vai gostar. Mas calma, vamos contar essa história aos poucos. E agora, vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma